E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal TecSelSmart. No vídeo de hoje chegou aqui nova atualização para o Galaxy A35 5G e também para o Galaxy A55. Hoje que é dia 26 de agosto, agora são 8h52 da noite, chegou essa atualização e eu resolvi fazer esse vídeo aqui rapidinho para informar vocês e também a gente conferiu o que veio aí de novo nessa atualização. Já baixei a atualização aqui tanto no Galaxy A35 que está desse lado e o Galaxy A55 que está aqui desse outro. Logo mais a gente vai ter também um comparativo desses dois smartphones no canal, a gente vai comparar câmeras, desempenho e muito mais. Então vamos ver aqui o que chegou nessa nova atualização. O tamanho da atualização aqui no Galaxy A35 veio maior, veio 977 MB e aqui no Galaxy A55 892 MB. Vamos ver aqui o que está informando que tem aqui de novidade. A gente agora tem o Circule para pesquisar, a função Circule para pesquisar com o Google. permite você acessar mais facilmente as informações exibidas na tela sem ter que mudar de aplicativo. Então isso aqui é muito bom. Basta tocar e manter pressionado no botão de início ou na barra de navegação e em seguida circule o que quiser na tela para iniciar uma pesquisa no Google. Tem também estabilidade e confiabilidade, o comportamento do aparelho foi aprimorado, segurança, mais segurança, né? O aparelho é protegido com segurança aprimorada. Então aqui são algumas atualizações. A atualizações incluem correção de erros, melhoria de estabilidade do aparelho. Então a gente vai ver isso na prática, a gente vai fazer um gaming teste, tá bom? Recursos novos e aprimorados, melhoria de desempenho e também para obter o melhor do seu aparelho. Verifique, mantenha, está falando para você atualizar tudo bonitinho. Então está aí a versão da Uniwise 6.1, Android 14 nos dois. Tudo bonitinho, aqui está a versão, o tamanho. Então vou clicar aqui em atualizar, vamos clicar aqui em reiniciar agora, instalar, reiniciar agora. E assim que atualizar tudo bonitinho, eu já volto com vocês com os dois aparelhos atualizados, beleza? Prontinho, galera, acabei de atualizar aqui os dois smartphones. O Galaxy A55 foi bem mais apto do que o Galaxy A35, tá? Está aqui, já está atualizado. Eu também vou medir aqui o AnTuTu Benchmark nos dois aparelhos. Esse aqui é o resultado antigo, antes de eu atualizar. Então a gente vai já rodar aqui e repetir o teste no AnTuTu só para a gente ver se teve um ganho aí em relação à pontuação do AnTuTu. É claro que a gente fazendo o teste aqui no AnTuTu não quer dizer nada, tá? A gente vai ter um, na prática, eu quero fazer um gaming teste na prática, um teste de performance na prática, rodando alguns aplicativos entre outros testes, tá? Mas é bom assim para a gente ver a pontuação aqui do AnTuTu. Primeira coisa, vamos fazer o teste aí. Vamos aqui em configurações rapidinho. Vamos vir aqui em configurar sobre o telefone e informações aqui, informações de software, tá? Aqui a gente já está com a ONUI, tudo bonitinho. Versão, segurança. Vamos vir aqui em atualizações do sistema, atualizações de software, tá? Vamos ver aqui embaixo atualizações e vamos ver aqui as novidades que a gente teve aí, só para a gente conferir novamente. Então teve aí, ó, está atualizado, tudo bonitinho, então está bacana. As novidades foi a última atualização. Deixa eu clicar aqui, olha só. Aqui a gente já leu isso aqui, então teve o recurso. Vamos testar aqui, cara. Vamos testar, vamos segurar e olha só, mano, que da hora. Vou fazer aqui nos dois. Olha só, chegou nos dois, mano. Que bacana. Então o próprio sistema já está te mostrando aí como que você vai fazer aí para atualizar. Eu vou até deixar a thumbnail assim, ó, do vídeo, tá? Veio essa novidade aí, você vai circular e olha só que legal continuar, beleza. Vamos circular, o que eu vou circular aqui, mano? Eu vou circular aqui o Spotify, olha só. Vamos ver se vai funcionar e funcionou. Cara, esse recurso aqui é muito bom e ainda bem que está presente na linha A da Samsung. Isso aqui é bem legal porque ambos os smartphones, vamos circular aqui a Play Store, ambos os smartphones são smartphones bem competitivos, são intermediários, tá? E isso aqui é bem legal. O link desses dois carinhas vão estar na descrição do vídeo. O Galaxy A35 é um pouco mais barato, ele custa ali em média uns R$1.300 a R$1.400 em promoções. Quando não está em promoção, você acha ali R$1.400, R$1.400 e pouquinho. O Galaxy A55 em algumas promoções você consegue achar de R$1.600, R$1.600 e pouquinho, tá? O preço normal você vai achar de R$1.700, R$1.700 e pouquinho, tá bom? Então o link de compra dos dois vai estar na descrição do vídeo. São dois aparelhos que eu gosto muito, tá? Eu gostei demais, tá? Eles são bem parecidos aqui no design, tá? Logo mais vai ter o comparativo deles no canal. Então vocês podem ver que o design é bem parecido aí dos dois. Vai ter um comparativo tudo bonitinho de câmeras, desempenho e muito mais, tá? Mas são bem parecidos, são dois aparelhos muito bons. Eu tenho gostado muito de testar eles aqui no canal, principalmente por conta do custo-benefício, tá? Eu vou fechar todos os aplicativos aqui que tiver aberto em segundo plano. E eu vou rodar o AnTuTu Benchmark rapidinho para a gente ver como é que vai ficar a nova pontuação. Eu já tirei o print da pontuação antiga, tá? Mas cabe... é bom sempre mostrar para vocês aqui. Então tá aí. Eu vou refazer o teste aqui rapidinho e já já a gente volta com o resultado, tá bom? Para ver, ó. 590 mil, 514 mil. Vamos lá, vamos repetir o teste e já já a gente volta. Prontinho, galera. Acabei de fazer o teste aqui do AnTuTu em ambos os aparelhos. Eu notei aqui que a gente teve uma diminuição aí de uns 5 mil pontos, mais ou menos. Porém, galera, aqui ele está falando. O armazenamento está restante de 14%. O desempenho do armazenamento diminuirá quando o armazenamento disponível for menor do que 25%. Desculpa aí porque eu estou lendo devagar, porque eu estou lendo por trás aqui da câmera e fica complicado. Fica ruim de ver. Beleza? Mas enfim, a gente teve 5 mil pontos a menos. Mas lembrando que quando eu fiz o teste e não tinha quase nem aplicativos instalados, também eu estava com bem mais bateria e o aparelho consequentemente estava mais frio. Agora a noite está bem quente, tá? Mas a gente vai refazer um teste. Como eu falei, o AnTuTu Bitmark não vai ser parâmetro para tu dizer Ah, mano, meu aparelho está super ruim, super... É... Não está prestando mais. Não. A gente vai fazer um gaming test. A gente vai fazer um teste pesado. Então, a gente vai ver direitinho como é que ficou realmente o aparelho. Se ele teve mais estabilidade ou não. Beleza? Aqui no Galaxy A55, eu não estou lembrado qual foi a pontuação dele. Então, vamos vir aqui no print. Olha só. Saiu de 714 para 716 mil pontos. Então, no A55 a gente teve uma melhora de desempenho, mesmo com a memória mais cheia, tá? Com vários aplicativos instalados, muita coisa mesmo. Mas, como eu falei para vocês, essa questão de pontuação não vai dizer muita coisa não, tá? A gente vai depois fazer um gaming test, um teste aí na prática mesmo, para a gente ver como é que vai... Como é que os dois aparelhos vão funcionar, tá? Então, galera, a grande novidade mesmo foi essa, tá? Circule com o Google. A gente, então, vai ter esse modo aqui, que é um modo muito famoso de AI, né? Nos Galaxy, tá? Então, isso aqui é bem bacana. É um recurso muito bom. Funciona também em fotos. Então, se você vem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui também. Você vai tirar uma fotinha aqui do seu... Tira a foto do produto que você está caçando. Você vai clicar aqui. Circula o produto aqui. Não circulei bem circulado, mas, enfim. Ele vai caçar e já detectou que é o Galaxy A55. Então, isso aqui é bacana demais. Principalmente para você que faz pesquisa. Conforme for passando tempo, eu espero que a Samsung implemente mais recursos, tá? Aqui nesses smartphones, que eles são muito bons. Eu recomendo muito, tá? Muito mesmo. Eu gostei demais dos dois. Tanto dos A55, quanto do A35. Logo mais vai ter comparativo no canal dos dois. Então, galera, foi esse o vídeo. Foi um vídeo rápido, tá? Só para mostrar mesmo para vocês essa atualização. Está à noite. Então, meu filho já está dormindo. Por isso que eu estou falando mais baixo. Tamo junto. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Eu não apareci nesse vídeo hoje, porque, como eu falei, é vídeo rápido mesmo. Mas, tamo junto. Valeu, falou. E até o próximo vídeo, tá? Amo todos vocês. Fui! Fui!